Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês em relação aos cuidados que você deve ter no momento da rescisão, contrato atual com o empregado. Bom, vocês já devem saber que existe um prazo para pagamento, se a pessoa foi demitida e ela cumpriu o aviso, você tem no dia seguinte ao término desse aviso trabalhado para fazer o pagamento e se ela tem um aviso indenizado, você tem até 10 dias para poder fazer esse pagamento. O que acontece, que você tem que ficar atento, é que em relação aos procedimentos de alguns sindicatos e como você vai fazer esse tipo de pagamento, porque precisa estar claro para quem está fazendo a homologação que esse pagamento foi efetivamente recebido pelo empregado. Então, por exemplo, você faz um cheque, você tinha que pagar ele no dia 10, você vai lá e faz um cheque para ele, pode fazer até no dia 8, por exemplo, e entrega esse cheque para ele, ele quitou ali, ele vai sacar esse cheque. Só que, quando você vai fazer a homologação, o próprio homologador vai exigir que o empregado tenha essa comprovação realmente desse saque, não só que você deu esse cheque, pode ser até um cheque administrativo, mas ele precisa dessa comprovação. Então, é interessante que toda vez que você vai fazer uma rescisão, o pagamento seja feito através de transferência bancária direto para a conta do empregado. Pode acontecer que, às vezes, a conta do empregado não recebe um valor, tem lá um valor limite, às vezes é uma conta só de salário, tem um valor limite para transferência, aí você é obrigado a fazer esse cheque, esse cheque administrativo e arrumar outra forma de pagamento. Mas você precisa ter um comprovante ou do extrato, do recebimento ou de saque, do empregado, naquele valor, no valor exato, a rescisão lá que você pagou para ele, para que você possa comprovar também. Porque, senão, você não vai se dar um problema na hora de fazer a homologação no sindicato, aí vai dar mó dor de cabeça. Então, fica atento aí com essa dica e, com certeza, vai tranquilizar você no momento de fazer a rescisão, tá bom? Não deixe de assinar o nosso canal, te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.